E aí, galera, é hora do show! 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 E aí, galera! E aí, galera, é hora do show! E aí, galera! E aí, galera, é hora do show! 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 E aí, galera do show! E aí, gente, o 5 está pegando fogo aqui, galera! Os dois aflatas estão muito bem fisicamente! Eu estou achando o Chino muito melhor do que das outras vezes porque ele lutou, é! Então, esse cara está tomando! Rapaz, eu vou falar Tá surpreendendo não só Pelo fato da idade e tudo A gente sabe as circunstâncias que houveram aí Durante o camp de treinamento de ambos Mas tá surpreendendo muito Tá muito duro Tomou uns golpes duros no queixo de cotovelo Não balançou Tomou chute, não balançou Tomou giratório de calcanhar, não balançou O Dário tá dando tudo dele ali E não tá arrumando muita coisa O Dário outro também que Tá surpreendendo muito E os dois tão no gás E vão dar tudo no terceiro round agora China já Tentando encurtar Tomou a mão Caiu, mas já ficou de pé Entrou com o joelho China tomou outra mão China já tá respeitando Não tá mais querendo ir pra frente Não tá mais com aquele ímpeto de lutar Tentando entrar de joelho O Dário tá conseguindo aí, ó Levando a luta O Dário capitalizou Muita relevância agora nessa pontuação Com esses dois aí Sem vestida de mão Esse jab direto Entrou limpo, limpo China veio no chão Até achei que ia andar um down Mas acabou não abrindo um down E abriu muita vantagem agora Tá na frente na luta o Dário Tentando bater mais umas mãos Bate sai Tá muito ligeiro Tá tentando entrar com os cotovelos Pra cortar o China Se entra esse cotovelos Se esse cotovelos entrar É dia de finados Pra pôr o China China tá com o olho roxo Guerreiro Andando pra frente Agora no finalzinho Tá mais parado Mais uma mão Desabriu contagem É Pra essa luta aí E agora o Dário Conseguiu carimbar O passaporte da alegria dele Pra acabar Só um nocaute mesmo Pro China né Pois Tomou um down Eu já teria aberto o down Anteriormente Tomou esse agora Agora o Dário Foi totalmente na frente mesmo Só um nocaute pro China agora Foram três mãos duríssimas Muito dura Muito dura e rápida Fim de luta Fim de luta Fim de luta Fim de luta galera Foi um show aí Foi um show desses dois aí Parabéns o China e o Dário São dois malucos Doidos E é isso aí E é isso aí A galera ganhou muito com essa luta hoje E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.